E aí pessoal, vim contar rapidinho pra vocês o próximo torneio que eu vou participar né, tô indo agora pro aeroporto inclusive, como sempre com a seta caindo vocês sabem que não é novidade isso, vou jogar o 24º Open de Abu Dhabi um torneio muito forte, esse ano tem 51 grandes mestres participando eu joguei ano passado esse torneio também, tive um desempenho bom, fiz 5,5 e 9 joguei com 6 grandes mestres, todos mais de 2,600 se não me engano 2,630 assim, peguei vários jogadores perto até de 2,700 tive um resultado muito bom, consegui jogar bem firme lá, me preparei bem pras partidas as condições são excelentes lá, é um torneio com as melhores condições que eu joguei na minha vida e pra esse ano me programei no começo do ano a jogar esse torneio e o outro Isle of Man que vai ser em setembro, são os dois torneios muito fortes que eu vou jogar, os dois são muito fortes mesmo o outro tem mais jogadores top, mas esse também é um super desafio claro, eu sou o número, já vou mostrar a lista pra vocês eu sou o número 36 do torneio, pra vocês terem uma ideia e tem 150 jogadores mais ou menos, então na segunda rodada já mais ou menos no número que eu tô se eu ganhar primeiro eu já vou pegar uns caras muito fortes ali em cima então torneio bem puxado mesmo tenho tentado me preparar um pouco, como vocês já sabem vou mostrar a lista pra vocês rapidinho aqui, mesmo porque eu não tenho muito tempo então temos aqui o 24º Open de Abu Dhabi o Nagel Short que já foi desafiante no título mundial com o Kasparov foi um dos melhores do mundo ainda tá em alta aqui quase 2700, jogador veterano comparado com os outros muitos nomes importantes aqui o Amin, que eu joguei com ele ano passado quase 2700, jogador africano do Egito muito forte também, vários jogadores armênios aqui, dá pra ver também do Brasil vai jogar eu e o Fier o Rafael Leitão ia jogar acabou que de última hora ele acabou desistindo por algum problema que ele teve infelizmente o Rafael não vai participar mas o Fier vai e eu tô aqui também no número 36 o torneio tem mais de 50 grandes mestres esse torneio é muito barra pesada muitos indianos aqui, vocês estão vendo jogadores aqui pra baixo também, muito perigosos então tem a galera aqui de cima que rei team que assusta e tem a galera de baixo que o rei team que tá com o rei team subindo então assusta de qualquer jeito independente do rei team aqui principalmente o pessoal da Índia que quando sai pra jogar fora, vai pra Europa vai pra esses torneios esse nos Emirados Árabes tá tendo muitos torneios importantes eles seriamente aprontam muito então enfim, não sei a expectativa sempre positiva e é um torneio que tem condições realmente incríveis salão de jogos, horário de rodados a qualidade do hotel, enfim tudo é muito, muito top mesmo então dá o gosto de jogar um torneio desse e vamos ver tentar dar o melhor, né vou tá lá com o Fier vamos tá nos preparando todas as rodadas sempre, né tem muitas partidas ao vivo eu não lembro, mas acho que são quase 40 tabuleiros com transmissão ao vivo então fiquem de olho no Follow Chess no Chess 24, nos sites que tem as transmissões aí que com certeza vai ter as partidas ao vivo se não me engano é 5h30 da tarde no horário de lá, a rodada 5h, 5h30, né depende, tem horário de dias que é assim mas vamos dizer que é 5h da tarde na maioria dos dias horário de lá, né no caso e são 7h de Fuso não me engano pro Brasil então horário de Brasília é 10h da manhã começa a rodada aqui no Brasil então fiquem ligados acompanhem e torçam por mim pelo Fier vamos tentar caprichar trazer um bom resultado pro Brasil certo? conto com a torcida de vocês e eu volto aqui pro canal daqui mais ou menos duas semanas espero que com boas novidades até a próxima galera falou